Chegando com mais um vídeo aí pessoal. Nobre peito do Caridim. Desci a Serra do Rio Paraíba agora, carregado. Três horas da tarde, dez minutos. Primeira vez que eu desci esse lado, quer dizer, a segunda vez, né? Primeira vez que eu vou gravar, desce mesmo carregado. Essa é a minha segunda viagem. Comecei a puxar a água hoje de boqueirão. Segunda viagem do dia. Segunda do contato também. Freio motor no segundo estágio. O carro já começa a frear. Para ajudar, né? Descendo de quarta. Esse lado aqui é bem mais tranquilo para descer. Vou botar uma marcha e vou botar para a terceira. Para usar bem menos o freio. Descer de terceira. Soltei o freio. Antes de volar. Vamos ver quanto tempo eu vou gastar para descer a serra. Esse lado aqui, a diferença dele para o outro lado é que ele tem mais curva. Vocês vão perceber aí que tem muita curva. O outro lado ele tem menos curva. E é mais alto no final, né? Quando chega perto do final, embaixo, é mais alto. Tem aquela curva que o caminhão quando falta freio já chega ali com muita velocidade e não consegue fazer. A curva é muito fechada e o lugar é alto também. Aí o caminhão não consegue fazer a curva. Encorelou um pouquinho. Vou no freio e vou lá cair a rotação. O carro pequeno já aproveita e já passa. O carro pequeno aproveita e vai simbora. Tem uma curva ali embaixo. Se eu subir a rotação, eu vou lá no pedal de frente e dou uma pisadinha para subir muito a rotação do carro. Outra curva. Aqui é muita curva. Esse lado aqui tem curva. Eu não parei para cortar essas curvas ainda. Eu gosto de descer de terceira e uso muito pouco freio. Só tenho o freio novamente. Aqui eu vou encostar o pé no acelerador um pouquinho só para ele liberar o freio do motor. Liberou o freio do motor. Liberou o freio do motor. Aí eu não vou botar a quarta porque chega ali e vou ter que botar a terceira de novo. Mas deixa a terceira na terceira mesmo. Daqui a pouco eu solto o acelerador. O motor vai fazer a rotação cair. Mais uma curva aí. Já são três minutos descida. A metade ainda. A curva é fechada e... Quando a gente olha para o lado e baixo chega a dar medo. Os penhasco que vem aí. Eu acho que na minha opinião é uma engenharia. Um lugar assim que tem muito pendurão. É para escavar mais para ficar uma barreira. Já tem para esse lado aqui. Tem uma barreira. Na minha opinião esse lugar que é perigoso eu não passei assim. Para faltar freio você junta ele em uma barreira dessa aí e segura o carro. Agora... Agora... Mas para o que é que mesmo? Um lugar desse aí. Um buraco lá para baixo. É aqui um... Aqui novamente. E capa... Sai de uma curva e já entra em outra Aí chegar ali embaixo mais um pouquinho Passando da metade, vai ter um espaço sem curva, um espaçozinho Aí não chega embaixo, já chegando na porta tem outra curva bem fechada Se soltar muito, aconteceria esquentar o freio Chegar naquela curva e não conseguir frear, não dá uma curva não Pra chegar na porta aqui embaixo mesmo, no final Aqui ó Tem uma retazinha aqui, mas eu não vou liberar de terceira não Vou dar uma pisada aqui pra ele cair um pouco de rotação pra soltar o freio novamente Não adianta pressa, a pressa aqui é o que atrapalha Aqui você bota uma quarta e começa a pegar embalo Aí você pisa no freio Ele já tá em velocidade né Vai esquentar mais o freio, porque vai precisar pisar mais com força E terceira não, terceira eu tô só um pouquinho no freio Tô com o pé bem levezinho em cima do freio Só pra ela tá só não subir Meu pé tá de leve, de leve no freio Aí quer descer rápido, usa muito o freio Porque não tem condição de dar uma escova dessa aí sem pisar no freio Usa muito o freio, o freio esquenta Quando chega perto de chegar no final embaixo, dá errado O freio esquenta muito, não consegue mais frear Aí não consegue fazer a curva e acaba sobrando Nesse lado de cá aqui não tem muito acidente não Não tem muito resistência nesse lado de cá não Mas o outro lado, até a gente que vai subindo é perigoso Porque a gente pode encontrar um carro desgovernado descendo O outro lado é mais alto Eu acho que é mais comprido um pouco Porque do outro lado ela já começa a descer como se passa em um buzeiro Até a cidade mesmo já é descida pra quem vem pra cá Começa a descer, descer a rua, passar por esquerda a mola Aí, com certeza o freio esquenta Sobe uma ladeirinha, pra começar a descer a serra do rio mesmo Sobe uma ladeira Mas eu acredito que aquela subida ali não dá tempo de enfriar os freios Aí quando chega na serra mesmo Ela é um pouco rebaixada Motorista que não conhece o trecho Pode ser que confie né Pensa que ela vai ser rebaixada até o final Aí quando chega do meio pro final Começa os topetes altos Aí O cara vai pisar no freio Cadê o freio mais? O freio quente O cara vai despedindo um pouco Aqui já dá pra puxar uma quarta já Que Não tem muita curva fechada não Só a de lá de Da ponte lá Vou segurar o vídeo até chegar lá E ficar longo o vídeo Mas só pra vocês verem a curva do final lá da ponte Como é que é? Vou jogá-lo na quinta Deixar o freio motor acionado Que ele vai segurando E rebaixou mais Aqui ela vai começar a ficar alto não Mas dá pra controlar o velocidade Deixar o freio motor ligado no segundo estágio Aí vai se embora de quinta Começou a pegar a velocidade Eu já dou um toquezinho no freio Pra ele Controlar a velocidade Não pegar muita velocidade demais Tem sessenta Pra controlar sossegado E eu vou ajudando Já vou pisar no freio com um pouquinho mais de força Pra segurar Quando chegar ali Já tem outra rebaixada de novo Aí eu solto o freio pra aliviar o freio Só tem o freio Pra aliviar Pra sentir um cheio de lona queimada Ela esquentou a roda da frente A roda da frente esquentou aqui nessas pisadinhas que eu dei aqui no final Vou perceber que a roda da frente esquentou O cheio da de trás não dá pra vir pra cabine né Que ela vai no vento leva pra trás Mas vou botar uma marcha Eu não vou confiar mais em ir na quinta Olha a curva ali Até a placa sinalizando lá que a turma é fechada Vou controlar a velocidade a quarenta Vou chegar pro meio da curva e solta o freio Olha o carro Vim desgovernado aqui não tem como ele fazer essa curva Muito dificilmente consegue fazer a curva dessa aqui O carro carregado a grande velocidade Bom, cheguei na porta do PVC Agora vou começar a subir Depois eu gravo um vídeo ai completo dentro subindo Subindo ali também é bravo Subindo não é fácil não Tem um topete ali no começo tem uma coisa Tem que botar uma marcha no tempo mesmo E atrasar uma marcha dá errado Volta pra primeira